O Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltam a se seguir no Instagram. Dois anos depois da separação, o ex-casal trocou follow na rede social na última terça-feira, dia 11 de outubro. Vale lembrar também que, recentemente, no mês passado, durante o Rock in Rio, o Whindersson assistiu ao show da ex-mulher nos bastidores da apresentação. Está perdido com o que aconteceu? Vem comigo que eu te conto tudo agora mesmo. Primeiro, vamos refrescar a memória e relembrar a história de Whindersson e Luísa. Os dois se conheceram lá em 2016 e logo engataram em um relacionamento. Em poucos meses, o ex-casal já foi morar junto e tudo. Um ano depois, Whindersson pediu Luísa em casamento e a cantora a aceitou. Em 2018, os dois casaram. Na época, Whindersson tinha 23 anos e Luísa, 19. O casamento durou em torno de dois anos quando o ex-casal anunciou a separação nas redes sociais. Na legenda, eles afirmaram que o casamento estava acabando, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Em outro momento, Whindersson revelou que Luísa foi uma pessoa importante durante o período de depressão, ajudando o humorista a superar algumas dores. Solteiros pela vida, Whindersson entrou em um romance com Maria Lina, enquanto Luísa Sonza se envolveu com Vitão. Mas depois de um ano, os relacionamentos não deram certo e chegaram ao fim. Sendo assim, o humorista e a cantora estariam solteiros de novo. E assim seguem até hoje. De lá pra cá, Luísa e Whindersson não assumiram mais nenhum relacionamento. Agora, os dois voltaram a se seguir nas redes sociais. E claro, os internautas já foram à loucura com a novidade. E claro, os dois voltaram a se seguir. Enfim, nós só desejamos que Whindersson Nunes e Luísa Sonza fiquem bem, juntos ou não.